...por todas, porque você e o seu grupo estão colocando isso na internet, não tem outro adversário, é só você, tá? E você saia do armário, tá? Mostre a sua cara e vá no debate falar essas mentiras que você vai ver a resposta, tá? Você vai ver a resposta. Agora, cuidado, que o crime de injúria, ele tá sujeito à prisão em flagrante, viu? Dá uma estudadinha, conversa com seus advogados, porque se você falar mentira ao vivo, eu vou te dar a voz de prisão. Vai ser o primeiro candidato a governador que vai ter voz de prisão ao vivo, no debate. Eu avisei o garotinho, se ele fizesse isso, que eu daria a voz de prisão a ele, nós sairíamos dali pra delegacia, pra lavrar o alto de prisão em flagrante, evidente, se você não quiser submeter a lei 9099, que é o termo circunstanciado. Mas é um aviso que eu te dou, tá? Cuidado com a sua língua, cuidado porque você sabe que a língua é o chicote do rabo, diz um ditado popular.